A Cadillac está gradualmente lançando uma linha completa de SUVs elétricos. Tudo começou com o Lyric, seguido pelo Escalade Ike, e não se esqueça do impressionante sedã Celestique. Agora, um quarto EV se junta à linha Cadillac e, como esperado, usa a mesma estranha estrutura de nomenclatura Ike. Conheça o novo Cadillac Optic. O Optic será o menor dos elétricos da marca e funcionará como porta de entrada para as ofertas elétricas da Cadillac. Ele usa muitas das mesmas dicas visuais encontradas no Lyric e no Celestique, como os elementos de iluminação em cascata na frente e as lanternas traseiras divididas na parte traseira. Mas os detalhes são bem escassos. A boa notícia é que os outros SUVs com motor UTI 1 da GM podem nos dar uma dica sobre alguns detalhes. Em termos de dimensões, o Cadillac Optic deve ser quase tão grande quanto o Chevrolet Equinox elétrico. Esse SUV tem uma distância entre eixos de 2,95 metros e um comprimento total de 4,83 metros, o que o torna quase do mesmo tamanho do XT5 movido à gasolina. Portanto, este não será apenas um XT4 elétrico. Como o Cadillac Optic usará a plataforma de bateria UTI 1 da GM, ele também deverá ter desempenho, alcance e cargas semelhantes aos do Equinox. O Chevy tem autonomia de até 480 quilômetros e vem em configurações de tração dianteira e integral. E dependendo de como você o especifica, o Equinox elétrico oferece 210 ou 290 cavalos. Claro, tudo isso é apenas especulação até termos os detalhes finais. Não saberemos muito mais sobre o novo Optic até o próximo ano.